Olá, boa noite. Durou só uma hora e quarenta e cinco minutos a aguardada sessão de julgamento da ação movida pelo PSDB contra a chapa Dilma Temer. Por unanimidade, o TSE deu mais tempo para as defesas. Agora só Deus sabe quando. A denúncia é da época em que Dilma estava no poder e tinha por objetivo enfraquecer o governo. Se fosse hoje, provavelmente o PSDB preferiria esquecer o assunto. Porém, agora, não ficaria bem deixar isso para lá. O casuísmo ficaria evidente demais. Ironia do destino, o PT terá de defender o mandato de Temer no TSE. A ação é contra a campanha petista, na qual Temer estava como vice. Não dá para o partido incriminar o atual presidente sem comprometer a antecessora. Daí porque o malabarismo retórico tem sido exercido a exaustão pelos dois lados. A possível cassação da chapa Dilma Temer provocaria um reboliço político no país e aumentaria a bagunça que aí está. Porém, há risco maior. A legitimidade das decisões políticas e jurídicas está sob intenso questionamento e não é sem razão. O pior dos mundos é deixar a decisão com um jeito de casuísmo, de julgamento pautado por interesses políticos. Por exemplo, a ideia de separar a parte de Dilma e Temer na chapa vai contra toda a jurisprudência da justiça eleitoral. Não é processo criminal no qual as responsabilidades são individualizadas. O que sempre se entendeu é que o abuso de poder econômico viola a vontade do eleitor. Com isso, deturba o sentido do voto e deve levar à anulação. Nunca houve isso, de a justiça eleitoral caçar o eleito e deixar o vice no lugar. Pode até argumentar que talvez estivesse errado até agora e a distinção seja o certo. Porém, vai ficar parecendo arranjo para atender interesse de ocasião. Pior ainda se entenderem que todas as irregularidades estão no lado de Dilma na chapa, pois a Lava Jato colheu indicativos que ambos eram sócios no esquema espúrio de financiamento baseado em propinas em troca de serviços públicos. Quem financiou um, financiou o outro. Ou caça os dois, ou não caça ninguém. Terça-feira, 4 de abril de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.